Sou mais um nesse planeta em jogadas traça E lá do céu não se vê uma terra Só uma cortina de fumaça, poluição Fode enquanto o cuzão brinda com... Eu curto rap, e você curte? I like M-Rap, do Yabob, que é o chubi New free, macko, sexy, different space, jeng Larga dão, tipo, gong, jay, bj Big man, zoom, match, aloni, man Only flow, tibujo, 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 mano, no monei Marigold, don't stop, do Y-Cast, blaringo, cast, cast Bahia, vinha preta, linda, que passeia Noite e dia, toda gata, quando sai da academia Tudo que é morro e moradela, conquista, tem Back do bão tem, raga do bão tem, rap do bão tem Tô tipo, butei, capa, torna, chau Rap nacional, fenomenal Essa ponte vai me inflar, um animal Eu vou pesadar um tipo, Pat Joy, Big Pat, Michael Jordan A gente enquanto me escutar, poste beat pra cantar Não precisa de corrente de prata, tentador de ouro Só um beat, mostra o kit, mic, USB Se estudos é povinho, vai tomando o cu Criticando meus trapos, se tivesse dito Tava com trapos, mas foda Swack girls, don't stop girls Swing beat, no quarto meu Só mina elite, chandão pros meu Aqui ninguém é triste, a banca o fim não ofereceu Swack girls, don't stop girls Swing beat, no quarto meu Só mina elite, chandão pros meu Aqui ninguém é triste, a banca o fim não ofereceu Na alma solta, uma sete tolfete, no lighting Fini de chirrim, mortal combate Tem de fim, vem cantar em fim Esse é o começo do fim Tô tipo, é de bom fim, príncipe do quê? Se não, de nova iorque Tranca, shake, plau, fiplau Imaginar o meio de conquista Chega, stack, key, vai capando, joga, maior pra cima Isu Mad, vagabundo Fazendo o som, pulsando do submundo Que vive dentro dos esgotos Resgatando o rap, radical e do fundo do poço Corro pra viver, ele deu pra você ter mais louco Do interior de MG, meu rap é pesado, vai ser igual um soco O meu talento mesmo é de dar sua pureza Pode botar fé na realeza, que o resto é pouco Meu som é sujo, eu invoco a punibar Quando eu entro nessa mente da vontade de demonstrar De bater nessa selva de concreto, eu conquisto o meu lugar Tu parar pra explicar que eu sou Só Deus pode me julgar Se morrer pelo destemulado, eu já me levar Que este é pesado, vai ser difícil de carregar Black Girls No Stop Girls No quarto umbreu Só mina elite Chandon pros meu Aqui ninguém é triste Só vem ver, altas gata Vitória da conquista, bota fé no proceder Porra Porra